E no presídio da cidade, no bairro Santos Dumont 2, um homem de 38 anos foi preso e equipamentos eletrônicos apreendidos durante uma tentativa dele de burlar a revista do sistema prisional. A ocorrência foi registrada durante o processo de admissão dos presos. O suspeito, visivelmente nervoso, passou pela revista do Body Scan, onde foram encontrados dois celulares, dois cabos USB e duas fontes de energia. O caso foi repassado para a autoridade competente para as demais providências.